A dança, a música e a meditação podem ser aliados na luta contra doenças físicas ou psicológicas. Todos esses recursos expressivos ajudam a aliviar o sofrimento. Grupos de apoio que estimulam a busca por um sentido de viver. Não adianta só eu tomar medicação e querer, eu tenho que ter algo mais. É uma sensação muito grande de conexão entre todas as coisas. Talvez seja uma inclinação natural do ser humano, a crença em alguma coisa que não seja matéria. As relações entre psiquiatria e espiritualidade são o tema do TVE Repórter. Quinta, 10h30 da noite.